Música Olá gente linda! O vídeo de hoje é eu trazer pra vocês a maneira de você estilizar aquele seu cardigan preto antigo que tá lá no seu armário, que não tem estilo nenhum, que você de vez em quando usa assim, só botar por cima então eu trouxe um jeito de fazer ele ficar super estiloso, super na moda, seguindo as tendências de 2017 espero muito que gostem e vamos pro vídeo Música E pra começar nós vamos utilizar então um cardigan preto daquelas bem simplesinhas que eu tenho certeza que você tem no seu guarda roupa e eu também vou utilizar alguma fonte de pelinho eu tô utilizando uma toca velha de uma jaqueta que eu já não uso mais então eu vou retirar esse pelinho nessa toca mas você pode comprar o pelinho pronto ou utilizar algum pelinho de algum outro lugar vou pegar uma tesourinha e com muito cuidado eu vou cortando só os fiozinhos estão vendo ali os fiozinhos que estão prendendo o pelinho na toca vou cortar todos os fiozinhos, dá um pouco de trabalho? Dá mas com paciência você consegue tirar tudo e com os pelinhos todinhos tirados ele vai tá assim ó ele fica com uma parte de tecido, você também tem tecido dentro e eu vou juntar as duas pontinhas pra cortar eles exatamente no meio porque eu não vou conseguir fazer uma gola inteira então eu vou ter que colocar ele só nas laterais da gola então eu vou cortar ele bem no meio ali com a tesoura cortado ao meio eu vou posicionar ele então no cardigan pra ver onde vai ficar bem direitinho e eu vou começar alinhavando ele inteirinho ó, estão vendo essa parte que ficou dobradinha que era onde tava dentro da toca eu vou utilizar ela pra dobrar e fazer um acabamento no cardigan então essa parte vai ficar por dentro tá? Tô ajeitando os pelinhos ali agora e essa parte vai fazer a nossa dobrinha que vai ficar por dentro ali, ó lá pra ficar com acabamento melhor ó, tô posicionando o outro também e eu vou utilizar uma linha preta mesmo, normal gente, a linha não aparece como eu tenho muito peludo a linha vai ficando por dentro então ela não vai aparecer depois tô passando então a linha na agulha é muita paciência pra esse momento e pronto aí agora eu vou fazer um pontinho na base ali como é que seria isso? é um nozinho vou passar a linha dentro da blusa e fazer um nozinho tá? Dois na verdade vai ficar bem firme e eu só vou alinhavando, gente bem fácil bem tranquilo, tá? não precisa ter medo disso porque qualquer um consegue fazer é bem tranquilo ó, eu vou colocar ali eu vou mostrar o comecinho pra vocês pra vocês verem como é super fácil posicionei ali vou colocar essa dobrinha então por dentro, ó passar pra dentro desse jeito e eu vou colocar, ó a agulha ali prendendo o cardigan dentro desse pelinho tá? O cardigan tá ali no meiozinho vou passando de lá pra cá de cá pra lá ó desse jeito tá vendo? é muito fácil e é só fazer isso em toda a gola demora um pouquinho? demora um pouquinho mas fica bem bonito no final com ele todo alinhavado bem bonitinho, ó desse jeito já está pronta a parte da gola do nosso cardigan eu quis dar um toque final pra ele também essa parte é bem opcional tá? que é colocar renda nas mangas porque além do pelo que tá vindo com tudo nessa tendência inclusive eu fiz um vídeo com a Camila Lack sobre tendências do 2017 eu vou deixar um card aqui a renda também continua então eu vou alinhavar essa renda na manga só pra dar um detalhezinho a mais pro nosso cardigan mas essa parte também é opcional mesmo esquema fiz um nozinho ali na manga prendendo a linha aí agora eu vou pegar a agulha e vou passando então ali alinhavando essa renda na manga também é super fácil você consegue fazer bem tranquilo e ficou assim a manga do nosso cardigan e ele ficou prontinho e esse aqui foi o resultado do cardigan gente, eu adorei ele era um cardigan bem simplesinho que eu só usava pra jogar por cima e agora ele virou peça chave de qualquer look espero muito que tenham gostado espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueçam de dar um like se inscrever no canal me seguir nas redes sociais se quiserem mais vídeos desse estilo inventando, customizando fazendo duo eye de outras roupas comentem aqui embaixo que eu vou trazer mais então pra vocês um super beijo até a próxima tchau 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 tchau